Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, ano passado, não sei se vocês lembram, mas o Playstation estava lá dando uma surra no Xbox em matérias de jogos. Estavam saindo muitos exclusivos, muitos jogos bons, mesmo, né, Playstation 4, a gente teve aí Horizon Zero Dawn, Yakuza, Persona, Nier Automata, cara, entre vários outros, né. Enquanto isso, do lado do Xbox lá, foi um dos piores anos da história, cara, 2017. Só que aí, o que acontece? O Playstation lançou muitos jogos no primeiro semestre, no segundo semestre foi um pouquinho mais calmo e tal, aí foi a hora dos cachistas contra-atacarem, né. Com um super jogão, velho, que eles inventaram aí, né, que era um jogão, que supostamente saiu no Xbox One, né, suposto exclusivo deles, né, chamado Patch of Exile. É, vocês já ouviram falar nesse jogo, cara? Irineu, você não sabe nem eu. Mano, eu nunca vi ninguém jogando esse jogo, cara, mas beleza, Patch of Exile, né, que legal, cara. Só que, como tudo na vida dos cachistas, né, dá a volta e dá um chute no meio do rabo deles, que entra até o sapato pra dentro, né. Como vocês podem ver, Patch of Exile, confirmado para o Playstation 4, chegará em dezembro. Oh, mas que coisa, né. Disponível desde 2013 para PC e agosto de 2017 no Xbox One, né. Então, a produtora acabou de confirmar aqui que ele vai sair mesmo, de fato, e de direito para o Playstation 4. Agora, isso aqui até nem seria uma coisa, assim, muito bombástica, assim, pra fazer vídeo. Porque, como eu falei, meu Deus do céu, velho, quem é que joga essa merda, velho? Eu nunca vi ninguém jogando isso aqui, velho. Pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus. Não seria matéria pra vídeo, velho, não fosse esse tipo de coisa aqui, ó. Isso aqui vem lá do Diarreia Club, né. Fenômeno Patch of Exile. Que fenômeno, cara. Que que é isso, cara. Ninguém joga essa coisa aqui, velho. É brincadeira. É brincadeira. Fenômeno Patch of Exile. Não está sendo planejado para o PS4. Enteda. Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Enteda os motivos. Ah, eu sei qual que é o motivo, cara. O motivo é que você está mentindo de novo, né, seu mentiroso lixo. Como vocês podem ver, né, se puderam acabar de ver aí, o jogo está sim sendo planejado, cara. Inclusive, já foi até anunciado, né, para o PS4, cara. Só que como eu falei, né, não que faça alguma diferença. Pelo amor de Deus, né. Quem é que vai jogar isso aí, cara? Na boa. Na boa, cara. Fenômeno. O fenômeno, cara. O negro ainda dá moral para esse tipo de matéria aí, né. Isso sim é um fenômeno, cara. Puta que pariu. Mas, enfim. Me digam aí nos comentários, né, velho. Então, o Xbox perdeu mais um exclusivo, né. Suposto exclusivo. O tal do Patch of Exile. Vocês vão jogar isso aí? Será que esse jogo é bom? Vocês já jogaram? O que vocês acham? Será que eu estou enganado? O jogo é bom? Eu estou zoando aqui, mas não. É bom mesmo. Quem sabe, né. Me digam aí nos comentários. Se você gostou, deixa o like aí. Compartilha, se inscreve. Se você não gostou. Se você é um jogador de Patch of Exile. Se você acha que ele é um fenômeno. Então, você deixa o dislike aí. Tem um link do Apoia-se na descrição, caso você queira ajudar o canal. E é nóis, galera. Falou. Fui. Fui. E é nóis, galera.